Oi gente, tudo bem com vocês? Por que comigo não? Eu realmente vou parar por um tempo É uma decisão que eu pensei bastante em fazer ou não Porque eu sei que o canal não tá nas melhores condições e eu parar de postar é um tiro no pé Só que eu não tô bem Ultimamente o meu canal mudou Mudei de conteúdo, mudei de nicho, mudei o nome, mudei a foto, mudei tudo Porque eu entendi que muita coisa que eu fiz ou deixei de fazer no passado Eu queria passar ali uma borracha e mudar, melhorar, talvez E de fato, eu considero que eu tava conseguindo e consegui Tava fazendo os vídeos bem legais, bem trabalhados, os roteiros estavam bons Eu tava gostando realmente Só que pelo menos nesse último mês E meio do mês passado Eu percebi que eu comecei a me obrigar de novo Eu escrevia um roteiro um dia antes e postava um dia depois Na verdade, menos de 24 horas Que eu escrevia, gravava e postava Inclusive, eu tenho que falar um muito obrigado pro meu editor Porque o cara era muito rápido E conseguia entregar no prazo que eu dava E bom Ultimamente eu tô bem cansado psicologicamente Porque Mesmo deixando muita coisa no passado Até hoje muita gente comenta muita coisa ruim, velho Muita gente Eu prefiro não falar porque A coisa que eu levanto na cama E é a primeira coisa que eu penso E é o motivo da minha tristeza, mas Tem muita gente cruel, velho Além de só me envolver Envolve minha família Envolve o meu irmão Que infelizmente se foi Enfim, são coisas que Me abalaram E eu acho que é por isso que eu Preciso desse tempo Eu preciso de um tempo pra Pensar um pouco Estudar um pouco a plataforma Entender Entender não Entender o que eu tô fazendo de errado O que eu tô fazendo de certo Reavaliar o meu conteúdo A forma com que eu gravo Ter um pouco mais de tempo Pra roteirizar, gravar Diminuir a frequência Aumentar a qualidade Melhorar Essa pausa Se fosse pra definir uma palavra Seria Melhorar Quero Melhorar e Me animar Em fazer vídeos novamente Melhorar A qualidade do canal Pra vocês Melhorar Muita coisa que eu Acabo Só pecando, sabe? Eu Eu tô cansado Não Não tô mais No pique de me obrigar a fazer as coisas Sem eu querer E Eu acho que é isso, mano Não vai ser coisa que Eu vou demorar um ano Oh meu Deus Três meses Mas pelo menos Uma semana Duas semanas Um mês Pra Conseguir pensar Minha mãe tá me chamando pra almoçar Mas enfim, velho Eu espero que Vocês fiquem bem Que eu fique bem Porque Ultimamente eu tô trabalhando muito Minha cabeça tá sendo Extremamente Desgastada No final Eu só quero Conseguir melhorar E Entregar o melhor Pra vocês